Hum, quando o jogo fica assim, é só dar o Playz. Mas eu tinha apertado já. É muito rápido aí, você viu? É SSD, pô. Caralho? SSD? O Playstation dele também tem SSD, tá? Só pra você saber. E FCD? FCD? SSD. Sete pra mim. FCD dele. FCD. Volta, volta que ele tá chegando. Cara, parece que o Penalto tá... Eu falei, volta que ele tá chegando dele. Caralho, o Terço perdeu a última corrida e já me passou, velho. Eu não perdi a última corrida? Você bateu a primeira, Guedes. É, a primeira. É que a outra eu fiquei em... Eu fiquei duas em segunda. De propósito, né, Popoto? Só pra eu falar, Popoto, quando fica assim... Ah! É que eu tava... Eu mudei pra AlphaTauri. Fui companheiro do Telson. Chupa ele também. Chupa o ovo dele esquerdo, sem melar o direito. Meu Deus, eu falei, caralho. Eu tentei, foda. Tentou? Ele tentou? Ele tentou pra caralho. Ele pensou assim... Eu vou deixar o Popoto ir na frente, porque na reta eu passo ele de novo na última volta. Aí deu sorte de eu passar e consegui manter a liderança. Eu não tava. Eu tava tentando ver se você não tava na sua mente errar alguma coisa. Hã? Mas não errava? Falei, caralho. Tomando o cu de fudir. Gostou do tempo do mundo. Vamos pra pista. Bora. Vamos pra pica? Que? Me chama. Gosta. Quero. Me chama que eu vou. É. É. Isso daqui... E aí, mamãe? Aqui eu vou. Aqui o Gui tem que dividir o carro. E aí, não dá, velho. Onde eu sei que o Gui erra no rojo, já era. Vou torcer pra ele errar no S. Ó, não errou de novo. Errei. Errei. Errei com força. Acertei. Acertou! Agora é a hora, hein? Das antenas paranoicas. Tá que pariu desse. Pau a pau. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu... Não tô sabendo. É o que era pra acontecer. Ah, porra. Caralho. Não tem... Não tem uma... Uma primeira volta que nessa primeira curva o Tercio não se enganche, velho. Vai, vai. Você vai, Tercio. Não tem uma vez. Eu tô acostumado com uma frase que o Tercio sempre fala no final da... Vai, Popoto. Vai, vai. Eu tô acostumado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu acho muita dúvida essa briga. Não, mas nem briga. Porque ele não tem intenção de jogar carro em cima de mim, nem eu em cima dele. Mas sempre acontece uma desgraça que o Tercio fala assim... Vai, Popoto. Vai. Eu tô acostumado já. Vamos dar minhas configurações aqui, que eu vou bater em todo mundo agora. Não, eu não aguento mais. Terceira corrida que eu tô largando ali na frente ali e eu tô me enroscando com alguém. A primeira eu acho que foi com o Gui. Ô, Gui. Hum. Falei. Por favor. Eu não quero catucar o Popoto aqui, não. Eu vou frear e vou jogar, hein. É, todos nós estamos jogando. Nossa Senhora, isso foi fora. Uia. Eita, porra. Alguém foi reto. Alguém foi reto. Não, foi passear. Outra passagem legal sobre quem, filha da puta? Isso. Isso. Foi mal, Furo. Boa. De boa. Até o começo da tua parte de curva. Não é você de novo não, né? Não. Não sou eu. Não sou eu. Não, não. Eu não acredito que o caso dele foi aí, não. E quando eu... Deixar o Sextcar. É o que eu mais vi. É o que eu tô mais velho. Deixar o Sextcar. Sim. É sempre que cai na minha frente e desce no retrovisor. Aí será que é se desce na minha frente e sempre que cai na minha frente. Não aguento mais. É sanduíche. Terce, como você se sente sendo recheio? Uau. Tá foda. Tá foda. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Não era o demônio. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Do nada. Pá é de usar essa porra de sapira aí. Ué? Do nada? É o P Salm? Vocês poderiam diminuir né? Outra ameaça Isso assim lembra? Mas já ta 6 segundos na frente Seu vagabundo Seu vagabundo Seu vagabundo Estamos quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios Sai Ai Vai abrir um segundinho aqui Dá uns 5 segundos pra ele Tito Eu vejo cortando ali Boa amigo Você que vai ter motor aqui pra passar ali Ai 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 Foi ele aqui Foi ele O outro O outro Atenção Tô vendo. Você acredita? Acredito. Parece porta de shopping, velho. Você pensou que o rapazão, ela fechou. Apagar as portas de shopping é foda. Sabe que a porta de shopping é super faceada, ela vai abrir, ela vai abrir. Ah, eu vi a porta ali, eu falei, ih, fechou. Esse cara sumiu, velho, hein? Isso. Leco, leco lá, parado. Nenhuma novidade pra ele nesse ano. Uh, acionou. Vamos, 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 vamos. Que foda aí é? Sai fora. Sai. Tchau. Foda. OK. Nossa senhora, vou fazer o ABS, fica. Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo. Agora é aquela hora que dá o safety car, por Tercio ficar bem na corrida. Apesar que se saiu o safety car agora, quem se dá bem sou eu. Eu também. Exatamente. Não vai bater não, ninguém vai bater não. É que o Gui já veio meia bomba já então. É uma soprinha que tá duro. Filha da Mãe. Trabalho perfeito na entrada colega. Parece um bom tempo de parada, estamos felizes. Volte a acelerar, gere algum calor nesses pneus. Com deská cons. É um bom tempo de parada. . Vamos lá. Vamos lá. Vai, maldito. Não, eu te respeitei, né? Se eu fosse filha da puta, eu fechava. Eu sempre fui. Tá com a DRC aberta ainda, tá? Pronto. Agora fodeu. Eu pergunto que ele não quer calar. Ele não vai parar não? É, a meninada aí na frente não para mais não? Não, não quer não. Não, não quer não. Jamais. Vocês estão de jogo muito à frente. Estão na hora, viu? Você está achando o que aqui? Você está achando que vai entrar no safety car. Ninguém vai errar não. Esquece. Gogan, vai start aí. Deixa a máquina dirigir. Enquanto você vê que vai bater, deixa a máquina dirigir. Essa aqui encerrou. A outra você já vê tudo certinho, velho. Que tomar no cu. Ai, ai. Pode ir, popó, porque agora não vai segurar não. Pode ir, popó, porque agora não vai segurar não. Não vai segurar não. Pode ir, popó, porque agora não vai segurar não. Tô aqui, tá, amigos? Troll. Troll. Ok, os caras me atrasaram na parabólica, não está escrito, velho. Eu gostei. Encostou não, eu estava beijando teu cangote. Vamos continuar. Vamos continuar essa média aí. 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom, vamos terminar. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. De novo, filho? Sai. Boa, Ricardo. Dá um sorriso pra ele. E aí? Vamos lá. Olha como vai, seu Anderson. Ele está recuperado. Aproveitar que eu soquei fofo. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Vamos lá. Que legal, hein? Larga do meu carro, filha da puta. E acabou. Vamos lá. Obrigado. Amilton. Deixa ele, Amilton. Porra, sangue. Isso aí você me fode, né? Opa, quem bateu aí? Eu. Nossa, agora eu gostei. Quando eu vi 3 segundinho ali do cu, eu falei fodeu. Agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Não consigo, eu estava atirando do dentro, mas... O bicho ainda tinha a Duracell ainda. Ai! É a ragaback, pô. Ah, vou cortar umas pistas aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso aí. Mas pega 5 segundos. Mentira, pô. Mentira, pô. Mentira. Pega 5 segundos. Mentira. Que mal pode acontecer, né? É. Que que pode acontecer? Não pode acontecer nada. Já pensou, Benção? Erra. A última volta. A última volta. A última volta da corrida. Agora. Bem aí, ó. Nessa LCS. Já pensou? Nossa. Já pensou seguir rodando? Ih, quebra. Tá na partida ainda, Guga? Tô. Ele tá quietinho hoje, tá? Por que tá quieto, Guga? Tô concentrado, coração. Tá pra baixo. Tá acontecendo uma coisa chata a mim, hein, Odinson? Hã? Tá acontecendo uma coisa chata ali, hein? É. Bicho, tem quarta ali, ó. Frenética. Estratégia foi uma bosta. Se eu tô em quarto, quem que tá em quinto? O quê? Atrás de você. Caralho. Tá na frente do sexto. Tô. É. 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 A corrida em segundo Ah, se foda Caralho Eu voltei minha vida Se o Tercio tivesse ido de pneu médio Talvez a história fosse diferente Esse pneu branco aí Estragou a corrida dele Não foi uma boa não É que ele parou muito cedo Não, não, mas se ele parar cedo Ele faz o undercut Ele parou uma volta antes da volta ideal É que o Denis só parou Depois de mim, logo depois Então, mas eu parei na volta normal Da estratégia comum E o Tercio parou uma volta antes Ele poderia ter dado Deu o undercut, porque ele saiu na minha frente Só que esse pneu branco aí Fudeu a estratégia dele É, eu saí não saí tão na frente Nossa, mas tava na frente, porra Não, perto da minha habilidade Não, não, não Dava, dava sim, porra Que isso Que não dá o que Que não dá o que, rapaz Não dá essa porra Eu gostei também do Ful ali Que eu fui encostando Esse porra do caralho, mano Pega essa volta aí Maravilhosa O retalho da tag me atrapalha Não, o retalho da tag tava atrapalhando Ele só faz tempo, velho O retalho da tag tava atrapalhando Aí, é o melhor de tudo a Itália aí Melhor de tudo a Itália Não fez porra nenhuma Não fez porra nenhuma Caralho Francesco Virguline Até o... Até o Leclerc saiu da corrida Não vem desmerecer, não Vai cagar Caralho Eu consegui fazer 1 em 23 de melhor volta, velho Caralho Vem sim, Guguinha Você tá no ano, hein, Guga Que garçom, moleque Não, não tô falando comparado a vocês não Mas o melhor tempo que eu já fiz nessa pista aí é 1 em 24 Algum problema? Não, tá no ano Não, não sei Tô falando meu recorde pessoal Meu recorde pessoal A gente tá falando aqui da hora, Guguinha Parabéns Parabéns, Guguinha Vai que põe na ironia aí A caminho da melhora sempre Jamais, Guga A gente nunca vai fazer isso com você Gugu, você é a sua melhor fase, filho Hoje eu não li o texto do Nerto Pra me esperar na play Caralho, mano, vai tomar no cu, mano Eu faço um segundo Segundo com ele que eu fiz de segundo E eu faço full, velho Toda vez é isso, velho